Quem também foi preso foi um humilhante aí, né? Que gostava de furtar fios de energia ali na região do terminal rodoviário. Foi preso por quem, Alfredo? Foi pela Rádio Patrulha, Israel. A Rádio Patrulha que fazia rondas ali pela região do bairro Santo André, quando foram abordados por populares que relataram que um homem estaria com a mochila e várias ferramentas na mão, furtando cabos elétricos ali das obras de reforma do terminal rodoviário. Rapidamente os policiais foram até o local e conseguiram pegar o rapaz com as mãos na massa. O mesmo já tinha cortado ali um pedaço de cabo de cobre que era utilizado para fazer aterramento da unidade e com ele havia algumas chaves, facas, materiais esses utilizados para arrebentar cadeado e realizar furtos de cabos elétricos. O mesmo confessou aos policiais que estaria furtando os fios ali daquela localidade para poder vender em um ferro velho e adquirir dinheiro para poder comprar entorpecentes. Foi levado para a DEPAC, autuado em flagrante e preso. Agora vai aguardar pela audiência de custódia. O material foi apreendido e entregue para servir como prova contra o suspeito assim que o caso for analisado pela promotoria e pela justiça de Israel.